João, nós estamos em Betiba. Me conta como é que eram esses prédios aqui na época que você era garoto. Aqui na época do verão tinha muito movimento. O hotel da Betiba, que era do SESC, vinha muitos turistas de fora. De dezembro a março, vinha muitos turistas ao Nabanho. Ali tinha bacinha, tinha em 74, 75 a 80. Aqui era o redondo, redondo, 860, ali em Palorana. Aqui era o ponte da cidade. A vida noturna, aqui ficava toda uma noitinha, pegando a flecha, conversando, tomando cerveja. A vida noturna era aqui. Não tinha vida noturna dos cavaleiros, não. Era tudo aqui. Não tinha esses prédios, pelo caso, residência. A cidade era a mais poética e mais romântica. Era a princesa da prática. Uma vez princesa, sempre princesa. Aí acabou quando isso? Isso acabou em 79, 80, com a chegada da construção do terminal e da Petrobras. Mudou a urbanização da praia e mudou a sociologia. O cotidiano da praia mudou. O turismo foi substituído pelos trabalhadores da indústria do petróleo. A praia aqui é muito bonita. A praia aqui era um cartão postal. Tinha o farol velho ali na praia. Ainda tem ainda. O farol velho da época da economização, o posto de Manachal Hermes, o hotel da família Lamego, o hotel da Initiba. Ali já achou o pano da roda. E essas areias inspiraram Tonito a escrever o hino de macaco? Inspirou, inspirou Tonito. Inspirou Tonito, inspirou vários poetas. O meu pai também escreveu sobre a poesia. Maqué, fala sobre as praias. Maqué é praia de linda areia. Quando à noite o sol se estrela, param brincando um bando de sereia. Essa é do meu pai, o soneto do meu pai, Rubio Almeida. Fundou com Tonito a Academia Maqué de Letras. Ô, seu Hélio. Filma de barrigão dele. Ô, seu Hélio. Filma de vagabundo aí. A cidade aqui é uma cidade romântica. É banhada, toda banhada pelo oceano Atlântico e pelo vento aqui, ó. É a terra do peixe. O Macaense é o estritualeiro, é sorridente. O som nascente faz o povo ser alegre. Aumenta a adrenalina do povo. É verdade que o Macaé sempre teve uma vocação pra porto? Sempre. Isso foi estudado por Alberto Lamego. Alberto Lamego falava que a geografia da cidade, até o descritor da época do Império falava, a geografia da cidade dá pra um grande porto de mar, essas sede aqui da Cristina. E aqui no Império teve um porto, que tinha fragata, e a cara é vapor pra no rio. Não tinha a estrada por terra, não. E no rio Macaé, no rio São Pedro, também tinham portos, né? Tinha. A produção do açúcar vinha pra aqui, pra Cabo Frio e pra Corte. E tinha 20 passageiros também, que saíram daqui pra lá. Ali na terra do moleque, naufragou o vapor herme em 61. Morreram 37 pessoas, inclusive o Manel Antônio de Almeida, que vinha a Macaé pra negócio de política, pra assuntos de política. E o corpo dele ficou nociando, o Manel Antônio de Almeida, que é da patronda, tem uma cadeira que lembra de letra. O primeiro autor realista, memória de um sargento de milícia. Ele era médico, diretor da Biblioteca Nacional, e também era escritor também. O Macaense? O Macaense. Não, não é o Macaense. Ele tinha contado o pessoal da família de Saman, pra ele se entrosar na política. E eu botaria ele na política. Que a família Caneta tinha influência na deputação aqui na época do Império. Agora esse portinho Betiba acabou por causa dos ingleses quando construíram a ferrovia? É, o porto caiu de alfândega ali, que era um prédio antigo até 1900. A alfândega ali é onde é um bombeiro ali, ali era alfândega, era um prédio bonito. Ali era alfândega. Ah, 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 caiu com a Neopoldina. Com a Neopoldina caiu o sistema. Caiu, acabou a era do porto, né? E foi ativado agora com a Petrobras. Hoje aqui é um dos principais portos que lá põe a Petrobras no Brasil. O porto de Betiba foi o sexto porto mais importante na costa brasileira. O porto aqui era de Niterói, Cabo Fri e Macaé. Os três portos principais. Toda a produção do canal Macaé Campos disse que pelo porto de Macaé. A produção de Campos, de Guizamã, Cabo Fri e Macaé, disse que pelo porto. O porto aqui tinha um grande movimento aqui no passado, no império. Quer dizer que a alfândega que tantos Macaenses lutaram para conseguir é ali naquele canto. O jornal da época do século, foi o Celso de Anelo, o conselheiro Almeida, tudo lutaram pela alfândega. A minha até aí, ó. Augusto Carvalho foi também... Augusto Carvalho. Augusto Carvalho era campista. Ele escreveu um livro raro, né? Capítulo da História da Catarina de Santo Almeida. É um livro muito minucioso sobre o passado colonial e imperial da cidade, da região aqui, ó. Era muito culto ele. O Antônio era um grande fã dele. O estrelador Antônio Alpanada. Era um grande fã dele.